O novo petróleo já foi encontrado. E as megapotências globais, como Estados Unidos e China, já estão de olho nele. Para alguns analistas, essa pode ser uma das commodities essenciais para a transição energética que o mundo deve passar nos próximos anos. Para você ter uma noção, a China já tem uma meta para abastecer até 25% de todos os seus veículos com esse novo petróleo até 2025. E você há de convir que uma fatia desse tamanho de um país como a China não é qualquer coisa. Além disso, grandes nomes do mercado, como o próprio Elon Musk, estão de olho na commodity. Até 2025, a expectativa é que os Estados Unidos, Europa e China investam mais de 300 bilhões de dólares nesse petróleo do futuro. E isso não sou eu quem estou dizendo, e sim o analista e colunista do seu dinheiro, Matheus Spitz, que foi convidado para escrever um conteúdo especial sobre as 5 mega tendências de investimento para os próximos 5 anos. Como parte das publicações exclusivas que nós soltamos no seu dinheiro em comemoração ao nosso quinto aniversário. Por isso, esse é o primeiro de uma série de vídeos que revelam detalhes sobre cada uma dessas tendências. E se você não quiser perder os próximos, já se inscreve aqui no canal do YouTube do seu dinheiro. E ative o sininho de notificações para receber alertas sempre que publicarmos um conteúdo especial por aqui. Já fez isso? Então vamos ao que interessa. Estamos falando sobre o lítio, um metal carinhosamente apelidado de petróleo branco. O lítio é essencial para as baterias de íon lítio, o que faz com que ele seja cada vez mais vital, tanto para a produção de dispositivos eletrônicos, como smartphones, por exemplo, como para a produção de veículos elétricos. Para você ter uma noção, um carro elétrico usa cerca de 5 mil vezes mais lítio do que um celular. Um Tesla S-Model, por exemplo, pode usar cerca de 10 mil vezes mais metal do que um smartphone. Ou seja, o esperado é que a demanda pelo metal continue crescendo mais de 20% ao ano nesta década e 10% na próxima. E o melhor, não existem muitas alternativas para a substituição do lítio. E mesmo que elas surjam, ele deve reinar sozinho, pelo menos durante a próxima década. O que o qualifica para a lista das 5 maiores mega tendências para os próximos anos. Mas existem ressalvas. E quem as aponta é o Bank of America, que diz estar observando uma oferta crescente nas minas de lítio e calcula um crescimento de 38% na oferta ainda neste ano. Contra uma demanda que deve crescer 20% em 2023, o que pode pressionar a cotação da commodity no curto prazo. Mas para Spies, isso seria uma preocupação de curto prazo, que não leva em consideração uma visão para os próximos anos. Por isso, o analista tem citado a commodity com frequência nas últimas recomendações aos clientes. E agora fica a pergunta. Como investir no lítio? Para o analista Matheus Spies, o investimento está ao alcance de qualquer um. Mas é preciso tomar cuidado, por se tratar de um ativo arriscado e volátil. Para quem quiser investir, é importante ter uma visão de longo prazo, no horizonte de no mínimo 5 anos. A exposição também deve ser limitada a no máximo 5% da sua carteira, o que seria uma porcentagem já para investidores arrojados. Uma forma de se expor ao lítio, de acordo com o analista, é por meio da empresa Sigma Lítio, que é uma mineradora canadense que explora reservas de lítio em Minas Gerais. Ela é listada na bolsa de Nova York, a Nasdaq, mas tem BDRs na B3. O ticker é S2GM34. A empresa tem um diferencial, um lítio com alto teor de qualidade. Para você ter uma noção, se a gente considerar um concentrado de lítio de 1,5% na composição, a venda pode ser feita por 100 dólares a tonelada. Já o lítio da Sigma pode ser vendido com um concentrado de 5,5%, chegando a custar cerca de 2 mil dólares a tonelada. Ou seja, estamos falando de um valor 20 vezes maior por um lítio de maior teor de qualidade. Isso porque a empresa produz em rocha dura, o que reduz os custos no trato da matéria-prima. Inclusive, o prêmio da companhia vem desse custo mais baixo, porque quanto mais impurezas, mais cara fica a produção. Outra forma de se expor ao lítio é por meio do BDR, BLBT39, que é um ETF que busca reproduzir o Solact Global Lítio Index, que acompanha o desempenho das maiores empresas listadas, que atuam na exploração e mineração de lítio, ou também na produção de baterias com o metal. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal do seu dinheiro para receber alertas sempre que publicarmos mais vídeos especiais por aqui. Eu sou a Beatriz Azevedo e até a próxima!